Ei, fã da Boa Mesa, você está pronto para viver uma experiência única e provar os melhores pratos da cidade? Vem aí o Comer e Beber Experience 2024. O evento vai reunir os campeões do Guia Comer e Beber da Veja São Paulo, com restaurantes como Dom, La Crosta Forneria, Mocotó, Holy Burger e muito mais. Garanta seu ingresso no site Ticket360 e venha saborear o melhor de São Paulo. Comer e Beber Experience, de 22 a 24 de novembro no Espaço Arca na Vila Leopoldina. Não perca! Comer e Beber Experience 2024